Salve, salve, terráqueos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo no nosso canal, você está no Mega Portal TV, eu sou o Leandro Gubetti Nunes. Quer saber como troca o reparo dessa hidra aqui, a válvula de descarga? Fica comigo até o final desse vídeo. Para você que está chegando agora, caso ache que deve se inscrever, seja bem-vindo. É você que já é inscrito, meu, muito obrigado pela parceria e audiência aí. Vocês podem ver aqui, ó, fica vazando e gasta bastante água, tá? E também fica acionando a bomba aqui, que é sítio, na verdade, né? O que acontece aqui, ó, o modelo é essa daqui. Eu deixei adiantado aqui, ó, é dois parafusinhos de fenda aqui, ó. Soltou aqui, esse aqui está com um só que o pedaço está quebrado ali dentro, tá? Soltou aqui, você vai ter acesso a essa peça aqui. Aqui, você tem essa válvula aqui, ó, você tem que fechar ela, senão você vai desmontar aqui, vai sair toda a água, é um registro, tá? Aí você vem com um alicate de pressão ou essa chave de pulo aqui, ó, regula aqui, ó, a chave bomba, eu não tenho chave bomba. Aqui, ó, aí, ó, e começa a soltar aqui, ó, tá vendo, ó, ó. Ó, pessoal, para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, nós temos vídeos, praticamente de diários aqui, dessa nova proposta do canal Mega Portal TV, que praticamente 100% dos nossos vídeos ensinam alguma coisa para alguém. Na verdade, eu mais aprendo com vocês do que propriamente ensino, né, o canal tem o objetivo de compartilhar as experiências, né, a gente aprender e conseguir passar algum tipo de ensinamento, né, para as pessoas, tá? E aí, ó, você vem e tira aqui, ó, eita, eita, que porcaria esse. Pera um pouco, meu Deus do Lula aqui, vou ter que fechar o registro, pessoal. Ó, pessoal, eu fui fechar lá, por quê? Porque tá com defeito isso daqui, não tá vedando, mas você aí, provavelmente você vai tirar isso daí e não vá, é, tipo, vazar. Aqui é uma peça, aqui é outra. Eu fui lá, tirei uma foto, tirei essa tampa, tirei uma foto, mandei no zap lá no comércio local, que eu não vim comprar esse reparo. Paguei R$33,00 desse reparo, tá? É, não precisa comprar a original e também nem trocar a índole inteira, que é caro. Então, você troca só isso. Muitas das vezes aqui, pessoal, a borracha acostumou de um jeito ali e não tá vedando. Então, você mudar de posição e passar uma vaselina, ela já volta a funcionar sem precisar trocar. Só que isso já foi trocado há, tipo, uns 30 anos atrás, então eu já volto a trocar. É muito barato pra correr o risco de desmontar. Aí tem que desmontar tudo de novo, fazer duas vezes, né? Quando você fecha aquele parafuso aqui, pessoal, você empurra uma válvula lá dentro, né? Que não deixa mais vazar. Esse aqui, não sei o porquê, não vedou, tá? Provavelmente deve estar com problema ali. Ó, vou tirar essa mola, tá até podre, ó, tá estragando. Vou pegar o reparo aqui, ó, você usa o quê? Um alicate de bico pra você tá pegando aqui, tá? Ó, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, tá bem podre, a borracha. Ó. Tá vendo? Nem tem mais os pedaços. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Desmontam aqui, ó. Tira os pedacinhos da outra, tá? Então, assim, tudo que sair por primeiro vai entrar por último, tá? Pra você ter uma ideia da sequência, né? Então, você pô, desmontou dessa posição, não fica tirando. Já deixa nessa posição aqui. Pra você saber que é assim, ó, tá vendo? Ó, o degrauzinho pra baixo, ó, tá vendo? Tem também aqui, ó, o manual dos dois modelos. Se você repara, é pra hidra de luxo 2520 e a hidra master 2530. Tem aqui todo o esquema aqui, se você quiser seguir, tá? Mas eu vou tá mostrando passo a passo aqui pra vocês. Então, ela vem isso aqui, ó, dentro do kit. Tantou esse pino aqui, ó, degrauzinho pra baixo. O degrau aqui é pra encaixar aqui, ó. Ó, beleza, ó, né? Então, aqui, ó, de novo. Ó, aqui, ó, encaixou, encaixou aqui, ó, beleza? Vai colocar essa peça aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, e essa peça aqui, ó, nessa posição pra gente aparafusar. Eu ia dar uma lavada aqui, mas depois eu vou ter que lavar ali. Como eu fechei o registro ali, não vou ter como lavar. Ó, a bochinha tá bem molinha, tá? Vou dar uma limpada aqui dentro. Lá, ó, tá vendo? É uma válvula mesmo, né? Isso aqui vai fazer esse movimento. E tá bem crequento aqui, bem sujo, com muita sujeira ali, ó, tá vendo? Então, a gente vai limpar, tá? Isso daqui é só o acionador, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele só aciona. Se quiser trocar isso aqui, custa mais 30 ou 35 reais uma peça dessa daqui. Não é esse o defeito, o defeito é aqui mesmo, tá? Vou cortar um pedacinho de bucha Scott Bright. Gelinha, né? Fevú de barro da água, aqui, água de poço, tá? Aí aqui, ó, tá vendo esse eixo aqui, ó? Se você achar que carece, você pega uma lixinha bem fininha. No caso, eu tô usando uma lixa 600 aqui, tá? Não é pra agredir, é só pra limpar, tá, pessoal? Ou um bombril, tá? Ó, pessoal. Então, você tem uma dica, assim, melhor do jeito que eu tô fazendo. É a primeira vez que eu tô trocando, tá? Você tá no quadro, faça você mesmo, né? Se você fosse, tipo assim, pagar um encanador pra ele vir aqui, ele ia cobrar mais ou menos de mão de obra de 100 a 150 reais numa região que nem essa, que é longe da cidade. É quase 20 km, né? Então, ele tem que ver que ele vai perder o meio-dia de serviço, vai gastar a gasolina, parar tudo que ele tá fazendo pra poder tá vindo aqui, né? Então, você tem como economizar também, talvez você queira tá iniciando uma nova profissão aí, marido de aluguel, alguma coisa nesse sentido. Aqui não é sujeira não, pessoal. O tempo aqui, ó lá, ó, tá vendo? Tem uma corroída, né? Já é bem antiga, essa válvula tem mais de 30 anos. Ela tem uma outra borrachinha aqui, ó, que é a vedação aqui da tampa, né? Então, aí você tira aqui, ó, 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 já vem dentro do reparo, né? A nova vedação, ó, 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 bem simples de colocar e eu falo uma coisa pra você, se eu conseguir trocar, qualquer pessoa consegue, tá, pessoal? Daí ele vem a mola aqui, ó, só que a mola vem comprimida, tá? Aí você pega aqui, ó, 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 ó. Dá uma puxada, aqui, ó. Aqui a palma, aí você pega aqui, ó, nesta posição aqui, ó, aí você vem, ó, ó, puxar. Ó, você estica ela até ela dar mais ou menos uns quatro dedos aqui, tá? Aí, ó. cuidado você tá fazendo aqui assim e de repente você não tirou isso e tem gente que gosta de remover essa peça para poder tá mexendo né e tem que escapar bato que quebra a válvula tá apertou vou lá abrir o registro já volto vamos abrir agora a válvula tá funcionando perfeito tá e qual como vocês podem ver não tava vazando mais tá vou apertar aqui ó aí aqui você tem que regular o que o tanto que você quer que atua e tá que aperte a altura do botão aí você vem nesse parafuso aqui ó ó ó ó ó ó tá aí então a dica de hoje foi como fazer um reparo né trocar o reparo da hidra da descarga hidra no caso essa daqui é da deca né é o modelo mais antigo espero ter ajudado espero que tenha gostado se gostou deixa do like e como eu falei para você que tá chegando agora ainda não é inscrito no canal caso eu acho que deve sinta de se inscrever seja bem-vindo é um canal de variedades praticamente 99 por cento dos nossos vídeos é tentam transmitir alguma mensagem positiva ou ajudar com alguma dica das nossas experiências tem bastante coisa bacana tem curso mercado livre street fighter dicas de celular dicas de conserto das coisas enfim depois você dá uma vasculhada aí no canal aí beleza e qualquer dúvida aí vocês deixam no comentário fique à vontade para compartilhar esse vídeo e nós nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe fui oi